Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar, eu fiquei de mostrar para vocês esse recebido aqui da Inoar, no dia que eu participei da campanha da Inoar, Embaixadores da Vida Real eu fui uma das quatro meninas escolhidas para essa campanha de Embaixadoras da Vida Real da Inoar e eu mostrei aqui, tem vídeo aqui no canal, de todos os recebidos desse dia, desse evento e essa caixinha aqui de maquiagem da Inoar que eu recebi, eu só abri, mas não mostrei nada então hoje eu quero mostrar para vocês, a caixinha, veio uma caixinha assim ó, recheada já está bagunçada, tá, porque eu já estou utilizando os produtos maior foi essa paleta aqui ó, veio essa caixinha toda arrumadinha assim, bonitinha, tá então eu vou mostrar todinho para vocês esse pincel aqui ó gente, que eu já usei, tá, só coloquei aqui para vocês verem que ele vem todo embaladinho é um pincel de blush, tá, mas é um pincel assim que nossa senhora, dá para usar com quase tudo pelo que eu notei, olha o acabamento desse pincel gente, olha que lindo deixa eu ver se está dando reflex, como eu estou gravando softbox, luz softbox aqui na minha cama mesmo por isso que está pegando um pedacinho do guarda-roupa, não sei se está dando reflex, tá olha que pincel lindo, esse pincel é F03 blush, tá, olha, olha a textura desse pincel gente a serra deles é muito macia, muito mesmo gente, a gente passa assim ó, parece que está fazendo massagem no rosto, tá ó, é muito gostoso esse pincel veio essa paleta lindíssima, foi por causa dessa paleta aqui que eu estou gravando o vídeo porque muita gente falou para mim sobre essa paleta, olha a qualidade gente, eu quero mostrar assim de perto para vocês verem que eu não estou mentindo, olha a qualidade dessa paleta, dessa embalagem olha que chiqueza isso gente, ó, muito bem embalado, você tira aqui ó, olha só, ó, atrás só quero mostrar, como eu falei, eu não entendo de maquiagem, mas eu vou dando o meu jeito eu falo que eu dou uma rebocada aqui na cara, olha a qualidade dessa paleta gente olha o espelho, o tamanho, ó, muito linda, né lindíssima, né meus amores então veio essa paleta muito linda aqui, que nós ganhamos também qualidade dessa paleta é incrível, gente o design dela, nossa, não tem nem o que falar, sinceramente, viu veio esse mosaico aqui ó, blush veio mosaico 1, blush e bronzer, tá, da Inoar os espelhos, como sempre, ó, vou mostrar assim um pouco, mais para baixo, tá olha esse mosaico, gente é mosaico 1, blush e bronze dá para perceber que é maquiagem de qualidade, ok meus amores então não tem como eu falar, não tem como eu não agradecer sempre e no canal da Inoar também, a Inoar tem uma página aqui no Youtube vou deixar o link aqui embaixo também, para vocês verem lá, tá todas as novidades e lançamentos da Inoar também, essa paleta lindíssima aqui, ó tá na caixinha, vou virar aqui, ó aqui já dá para ver as cores dessa paleta vem com um pincelzinho muito fofo que é um pincelzinho de verdade não é um pincelzinho de esponja e essas cores maravilhosas bafônicas aqui, ó que eu tenho certeza que quem comprar essa paleta vai amar, gente, ó eles me deram também, nesse press kit deles vieram essa máscara aqui, ó ela é daquelas cerdas bem juntinhas, tá que deixa acho que os cílios mais juntos aí conforme eu vou fazendo, eu vou puxando mais para abrir um pouco mais mas essas cerdas aqui deixa eu puxar aqui, peraí mas essas cerdas é daquelas bem juntinhas, tá vem esse delineador aqui também que fofo, gente olha que lindo esse delineador olha o design disso lindo, né, meus amores ó olha a pontinha dele então naquele vídeo que eu mostrei os recebidos da Inoar eu não mostrei com detalhes essa maquiagem, né então eu fiquei de gravar um vídeo com o tempo quando eu tivesse um tempinho e essa semana aqui eu tô com o tempo eu tô mais dentro de casa porque é feriado de carnaval eu não tive tratamento então eu tô aproveitando pra gravar alguns vídeos inclusive esse desse kit que eu ganhei da Inoar olha que delineador lindo pras meninas que entendem aí de maquiagem minhas amigas que tem canal que entendem de maquiagem esse batom não é lindo, gente olha olha a cor desse batom aí ele fica assim, ó ó é esse aqui que eu estou usando inclusive tem fotos lá no Instagram olha que lindo vou até passar aqui na minha mão deixa eu ver o cheiro o cheiro dele é muito bom eu vou passar um pouquinho aqui tá, meus amores vou passar um pouquinho nossa, eu podia ter colocado num lugar mais fácil, né pelo amor de Deus deixa eu colocar aqui, gente eu coloquei do lado virado pra mim lógico que vai ser mó difícil de virar pra vocês, né eu tenho que passar o quê? aqui, né olha a cor desse batom na boca da gente já começa a ficar diferente porque eu já estou um tempo com maquiagem ele dura, tá eu já o dizei três vezes ele e dura bastante, gente eu comi com ele e não saiu, tá ficou muito, muito bom ó, ele está aqui na minha boca eu vou ver se ele transfere ó, não transferiu eu beijei aqui, ó tá vendo ele não transfere, tá é um batom perfeito meus amores lindíssimo olha estou fazendo até assim pra vocês verem então, como eu sou morena dá diferença, tá em cada pele então tem pele que esse batom vai destacar tanto meus amores olha a diferença da cor de pele pro meu rosto e pra minha mão aqui que é bem branquinha essa área então vocês podem ver como é lindo esse batom eu vou ficar com a mão um pouco suja aí né, que agora eu vou mostrar tem mais dois batons pra me mostrar então eu vou passar eles aqui tá bom então vamos lá veio outro batom esse batom tem mais dois batons em bala que veio também os batons da Inoar eles falam que é com vitamina E hidratante textura confortável acabamento mate tá então desse batom, gente ó olha olha a cor desse batom meu Deus do céu gente quando eu vi esse batom eu não acreditei a lindeza que é esse batom deixa eu ver o cheiro é um cheiro de batom normal não tem nada assim diferente, tá mas olha a cor desse batom vê se não é a coisa mais linda do mundo olha deixa eu passar ele aqui passar grande mesmo pra vocês verem pra enxergar direito tá então olha a cor dele lindo, lindo, lindo né deixa eu ver deixa eu abrir pra gente ver embalagem é igualzinha ao outro tá não tem diferença esse aqui é batom mate Paris em chama olha a cor desse batom gente eu já usei ele ó já tá até tudo bagunçadinho que eu já usei é lindíssimo gente lindíssimo design vou passar aqui vou passar grande mesmo pra ver direito tá não vou passar só um pedacinho não vou borrar mesmo a mão pra mostrar realmente a cor do batom né meus amores ó então os três batons que vieram nesse kit meu foi esse olha esse aqui também que lindíssimo um mais lindo que o outro né meus amores espero que vocês gostem desse vídeo não se esqueça do joinha se gostarem e se inscrever quem ainda não é inscrito grande beijo a todos com a mão toda cheia de batom e fique com Deus meus amores até o próximo vídeo e se inscrever